Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Saints Awakening. Hoje eu vou estar fazendo a análise completa do Ioria Divino. Ele chegou aí pra gente no Global ontem e vocês podem pegar ele totalmente grátis pela lojinha de aniversário do jogo. Então se você ainda não garantiu o seu, faz algumas missõezinhas no jogo. Ontem inclusive eu postei um vídeo mostrando pra vocês as novidades e cara, eu fiz quase nada e ganhei o personagem. Então já sabe né? Pessoal, vocês sabem que ultimamente os vídeos aqui do canal estão dando bastante trabalho. Em relação a edição, então quem puder deixar seu like aí. Se você não é um inscrito ainda e quiser acompanhar os próximos conteúdos aqui do canal. Não esquece, clica aí no botãozinho vermelho pra dar aquela força. E lembrando, faço live todos os dias às 7 horas da noite no meu segundo canal. Inclusive se eu não ganhar pra ser o narrador aí da final do Jamiel, eu vou fazer no meu segundo canal como eu sempre faço. Então quem quiser acompanhar já sabe, valeu? Então gente, sem enrolação, tamo junto, bora! Então vamos lá pessoal, começando pelo ataque básico do Iora. Vocês estão vendo aqui, é o soco à velocidade da luz. Simplesmente o Iora vai causar 100% de dano físico ao inimigo e também vai renovar a duração de eletricidade estática, plasma e ionização do alvo. Ou seja, se o inimigo tiver com os status negativos que o Iora dá, que a gente vai entender mais pra frente como funciona. Simplesmente se você der um básico nesse cara, você vai conseguir renovar. Ficaria por um turno, você vai conseguir renovar e vai ficar mais um turno. É um ataque básico que você não precisa mexer. A única função dele é realmente renovar esse status negativo que o próprio Iora causa. A habilidade do Iora, pessoal, no level 1, ela vai causar 80% de dano físico ao alvo principal que você focar em mais dois inimigos adicionais. E vai aplicar a eletricidade estática, que eu citei aí no ataque básico dele, em todos esses alvos. Ah lá, como é que funciona a eletricidade estática? Os inimigos que estiverem com esse enfraquecimento de eletricidade estática, simplesmente vão causar 10% a menos de dano nos inimigos por três rodadas. Então acaba que é um status negativo que diminui o dano do inimigo. Então pode servir até aí pra você criar alguma estratégia dentro da luta. Ah, eu quero que aquele personagem ali dê menos dano pra não evaporar o meu. Então acaba que você usa a eletricidade estática pra diminuir o dano desse inimigo que você focou. No level 2 você vai causar 150% de dano em três inimigos, no alvo e em dois aleatórios. No level 3, 200%, level 4, 250% de dano físico e no level 5, 300%. Obviamente, é uma comparação esdrúxula que eu vou fazer aqui, mas um exemplo. Uma flechada do Aiolus dá o quê? 420% de dano? 300 é logo ali, entende? Só que o problema é que você vai ter que investir 10 livros pra colocar essa habilidade no level 5 e causar esses 300%. Vocês estão vendo o nível que o personagem tem que chegar pra realmente dar dano no inimigo. Agora a gente vai pra uma das habilidades mais famosas do Aiolus, que é o Relâmpago de Plasma. Só que esse é o Relâmpago de Plasma Supremo. Essa habilidade é uma cópia da anterior, só que a única coisa que diferencia uma da outra é que é aquela da eletricidade estática, como status negativo, e essa habilidadezinha aqui é da Plasma. Vocês podem ver que o dano é a mesma coisa, 80% no nível 1, 150% no nível 2, 200, 250 e nível 5 a mesma coisa, 300%. Como é que funciona esse Plasma? Da mesma forma que a eletricidade estática diminui o dano que o inimigo vai causar em você, o Plasma faz você causar 10% de dano a mais. Vocês podem ver aqui, inimigos com esse enfraquecimento sofrem 10% de dano a mais por 3 rodadas. Então, uma diminui o dano e a outra faz você causar mais dano naquele mesmo inimigo. E aí agora a gente vai pra passiva. Se você quiser realmente investir num Ayoria, é a mais importante, que é a passiva dele. Ela vai aumentar a velocidade inicial em 5% a cada ação. Alvos tanto sobre o efeito de eletricidade estática, que faz o inimigo dar menos dano, quanto também sobre Plasma, que faz ele tomar mais dano, são atingidos por um Relâmpago, que causa 100% de dano, e eles vão entrar em Ionização. Interessante, hein, cara? Legal! Muito bom! E aí, o que esse Ionização faz? Os inimigos com esse enfraquecimento causam 240% de dano verdadeiro aos próprios aliados do time, que agirem tanto antes quanto depois deles, durante uma rodada de ação. Ou seja, pessoal, você joga a primeira habilidade, que vai dar a eletricidade estática no inimigo, joga a segunda habilidade, que vai causar o Plasma, quando eles estiverem com essas duas, e então eles vão tomar um raio que vai causar 100% de dano físico e vão entrar nessa Ionização. Depois que ele entrar nesse estado, os aliados que baterem antes e depois vão tomar 240% de dano verdadeiro. Lá, o que é o dano verdadeiro? Eu ainda não sei. É um dano que simplesmente ignora a defesa física. É como se o cara tivesse zero. É um dano que bate direto na vida. Vocês podem ver que, independente do nível da habilidade, o dano verdadeiro não vai ser aumentado. É o dano da Ionização lá, não muda. Mas o dano do Relâmpago que eles vão tomar, caso eles estejam com a eletricidade estática e o Plasma, vocês podem ver aqui que o dano vai aumentando 100%, no level 250, 200, 300, e no level 5 não tá aparecendo aqui, pessoal, mas são 400% de dano. E não é só isso. Se você upar essa passiva, que é a mais importante do personagem, a cada ação do Ayora, no level 1, vocês já sabem que ele vai aumentar 5% da velocidade inicial dele. No caso no level 2, 10%, 15%, 20%, e no level 5, 25%. Além do Ayora ficar mais rápido que praticamente todos os personagens no campo, se isso aqui estiver no nível 5, obviamente, ele vai dar um dano monstruoso. Você precisa dessa passiva no level 5. Ela é a mais importante do personagem, pra você aumentar a sua velocidade a cada ação no Ayora, e simplesmente dar muito dano no Relâmpago. Se você quiser upar as outras habilidades, só vai aumentar o dano delas. Então é interessante você causar, sei lá, uns 250% de dano aí em 3 inimigos. Na outra habilidade, 250% também. Mas lembre-se que essa aqui, se você quiser mandar pro nível 5, pode mandar sem medo que ela é a importante. Entende? Pro seu Ayora ficar mais rápido. E no início do próximo turno, ele simplesmente já conseguir combar uma habilidade com a outra e causar a ionização no inimigo. Então essa aqui é a mais importante. Então agora que a gente já entendeu como funcionam as habilidades do Ayora, vamos pro PVP. Bora! Pessoal, o melhor Cosmo pra ele atualmente, na minha opinião, tá sendo Quimera. Porque ele simplesmente vai perder velocidade por conta do Cosmo, mas vai aumentar por conta da passiva. Então a velocidade dele, como é uma velocidade A, vai se manter a mesma. Então se vocês quiserem testar, obviamente aqui as habilidades deles são full 5, mas o Quimera, ele vai aumentar tanto o ataque do personagem, que mesmo se você tiver as habilidades de dano nível 1, você vai conseguir causar dano no oponente. Então testem aí que tá muito bom. Vou lançar aqui a eletricidade estática. Vamos lançar? No Ayorinha dele aqui, que é o personagem que... Né? Beleza. Lança o escudo. Beleza. Eu perdi velocidade, mas aumentei ao mesmo tempo, então eu praticamente não saí do lugar. E esse que é o bom. Então, vou fazer o seguinte, gente. Aqui eu já tô no escudo, né? Vamos lançar aqui. Tranquilo. Aqui as skills são nível 5, tá ligado? Então, tipo, é outro nível. Beleza. Diminui ali um pouquinho a resistência dele, né? Pra depois eu poder controlar, porque esse Sorrento aí vai dar trabalho, cara. Vai dar um trabalhinho. Mas tudo bem. Diminuir o dano ali do... 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 Cápsula do poder, cara. Muito maneiro. Vocês podem ver ali que eu diminui o dano, né? Dos inimigos, porque simplesmente eu causei eletricidade neles. Agora eu vou causar o plasma pra fazer aquele combinho e talvez já estourar os caras agora. Entendeu? Vamos ver se vai dar bom. Você não pode escapar das garras do leão. Olha esse Aiorinha, papai. Você não pode escapar das garras do leão. Filha. Vamos lá. Tá soltando ali nos dois. Essa lentidão aí é meio complicada pra mim, mas tudo bem. Beleza. Nesse próximo... Nesse turno aqui é o decisivo, tá, gente? Porque a gente vai lançar o ataquezinho extra pro Aioria pra ele fazer a boa no próximo. Só que o problema é que agora o Sorento vai controlar todo mundo. Então, né? Sabe como é que é. O bom é que meu Shunwades, ele bate primeiro. Então, né? Eu tô mais tranquilo. Beleza. Vamos lançar aqui agora a outra, né? Vamos lá. Beleza. Tomaram o trovão de 500 milhões de por cento de dano, né? Porque a skill é nível 5. Tranquilo. Beleza. E daqui a pouco o daninho verdadeiro aparece. Ih, bateu duas ainda. Ai, papai. Tá. Agora eu vou... Deixa eu ver. Não, não tem necessidade de esconder porque ele gastou dois Aioria. Eu achei que ele ia guardar pro Sorento, mas... Ele lançou dois Aioria e é isso aí. Beleza. Eu já tomei o meu dano verdadeiro aqui, né? Tô bem triste, mas tudo bem. Ele pode lançar a Fadinha agora, né? E botar alguém no som. Tomara que não seja o Aioria. Mas beleza. Vocês podem ver aqui, gente, ó. No total, o meu ataque aumentou em 3.600 e eu perdi apenas 56 de velocidade. Entende? Então, tipo... Ele botou logo o PAP no... Ai, papai. Botou logo o PAP, cara. Eu tenho Minus aqui, né? Eu podia levar a Luninha, né, cara? Ela já tá no estado de ionização. Só que eu acho que é interessante tentar levar ela logo. Eu tô aqui com muito ataque. Cara, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou dar o ataque aqui em cima do... Do Hypnus. Vamos lá. Tô com muito dano no Narciso. É o último ataque do Shiryu, então... Beleza. Eu não esperava por isso, mas tudo bem. Eu tava com, tipo, sei lá... Quase 30k de ataque. Entende? Então, tipo... Né? Sabe como é que é? Ele vai bater aqui com a Ioria dele duas vezes e eu não quero... Então, gente. Vocês podem ver aqui. Já controlei ele, né? Eu vou dar um tapinha aqui no Papillon. Porque eu acho que, né... Ele segura tranquilamente. Beleza. Não tem ninguém aqui com nenhum estado, né? Então eu vou lançar bem aqui, ó. No Sorentão. Ai, papai. Olha o dano disso, cara. E... Pá. Agora os caras vão tomar os 100%. Acabou. Acabou a comp, mano. Não deu nem tempo da gente ver. Era os 100% de dano ali. Só que acabou indo. Vou até mandar um Evil Power aqui, ó. Let's be friends. É isso aí, meu nobre. Cadê, ó? Tem que o GG. Não tô dando uma dizer não, gente. Foi uma boa luta, cara. Gostei. Cara, a Iorinha vocês puderam ver ali que quais skills no nível 5 é absurdo. Mas vocês viram que o dano verdadeiro da Ionização eu soltei pouquíssimas vezes. O principal mesmo foi aquele dano antes de entrar no estado de Ionização. A gente ali, na maioria das vezes, estourou os personagens do inimigo. Então, gente. A passiva é o mais importante. Nível 5. Joga rindo. É, nos próximos turnos eu vou ter que esconder ali o Shum. Porque o Shum tá mais lento. O Minus também tá mais lento. Então, já sabe, né? Diminuir o dano ali da galera. Puxar o escudinho. Show. Vou usar todo o potencial da minha armadura divina. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como ele não vai soltar no primeiro turno, eu posso ficar mais, né, tranquilo. Vamos lá. Ele vai usar o Hades, né? Ou ele vai tentar estourar alguém com o Shion. Não é o Hades, é o Hades. Puxou. Grande Eclipse. Beleza. Eu vou lançar aqui porque eu quero ter uma chance maior de controlar o Hades. O Hades, vocês sabem que a partir da terceira rodada, se você não estiver usando o Pau dos Deuses, o personagem fica... Vira um cavalo. Entende? Então, acaba que... Como eu trouxe o esconder, né, que é a timidez do Afrodite, aí sabe como... Ih, papai. Olha esse cara. Olha esse cara. Gente, vocês vão ver que o dano do Ior em cima da June também é uma paradinha interessante. O dano antes deles entrarem no estado de ionização, tá? No caso, ó. Se liga, gente. Tá, ele pode usar a June e já bater com a Iolus agora. É um grande problema. É, eu posso ver o que ele vai fazer no Shiryu, se eu vou esconder ou não, então... Tá tranquilo, né? Vamos lançar aqui. Olha lá. Olha o trovãozinho que ele causa, tá ligado? Esse é o trovão antes do estado de ionização no inimigo. É, botou o escudo. Show de bola. É um ataquezinho que espalha assim no... Vocês viram que é um daninho interessante. Entende? É o dano antes do personagem entrar no estado de ionização. Que é quando ele tá com esses dois trovões aqui. Entende? Então, beleza. Aqui acho que é o nível 5, né? Então eu posso marcar quem eu quiser. Então, beleza. Vamos colocar aqui também. E no Shun, gente. Eu vou esconder ele porque eu tô com medo desse Milo aí. Sei lá, né? Levar todos os personagens aí do mundo. Cara, eu podia segurar ele agora, né? Não, é melhor o Hades. Melhor o Hades. Milo acha que ele não vai fazer tudo isso, não. Beleza. Seguro o Hades ali. Vamos esconder ele aqui. E vamos dar um ataquezinho extra aqui pro Aioria. Pra gente já começar arregaçando o time dele na próxima rodada. Será que ele leva o papi? É que eu tenho a cura do Shun ainda, né? Que isso? O cara tá na full afobação, mano. Como assim? Beleza. Tudo bem. O cara veio na fome rindo e é isso aí. Tentou levar... Não entendi, mas... Não entendi. Foi nada. Mas beleza. Aqui na próxima rodada, um ataque vai ser 4 e o outro vai ser 2. Então, com 6 de energia, eu já consigo espalhar aqui a eletricidade e o plasma do Aioria. Então, show de bola. Vamos lá. Show. Não tem nem energia. Tá pensando pra quê, cara? Deixa eu ver aqui. A gente tá com... 3.600 a mais. A gente já soltou o plasma ali no... Olha o daninho verdadeiro em área. Olha que maneiro. A gente já soltou o plasma aqui. Então, eu vou soltar a eletricidade, né? Pra já combar. Olha lá, o daninho. E aqui... Ele já tá com eletricidade. Vamos lançar o plasma aqui. Vamos lá. Show. Vamos ver o daninho espalhando, será? É, deu uma espalhadinha meio magra, mas... Tudo bem, tudo bem. Deu pra brincar. Deu pra brincar. Esse aí... Ai, pago, pago, pago. Ai... Esse Aiolos aí agora vai fazer um estrago. A não ser que o xerinho consiga levar ele antes, né? Que não... É, não vai. Deixa aqui. Deixa quieto, né? Ó, olha o daninho em área, gente. Caraca, mano. É muito lindo, cara. Muito lindo. E por mais que eu conseguisse levar, ele ainda vai conseguir dar a flechada. Porque a skill aqui do Hades eu tô esquecendo que é nível 5. Então, tipo... Vai levar de qualquer jeito. Vamos se curar aqui. Beleza. Vamos ver se dá pra tancar essa flechada aí, cara. Cara, ele cismou com o Minus, cara. Será que ele não tá vendo que tá protegido aqui? Eu não sei, cara. Ele cismou, mano. Vamos dar um tapinha aqui no xerinho que ele tá de narciso. Pra devolver aquele dano ignorante já, né? Ó o daninho em área, cara. Que lindo, maravilhoso. Seu Verme, agonize! Seu Verme, agonize! Lançar ali. Não tenho mais energia pra nada nesse turno e... GG. Vale a pena, Lau, eu colocar ele no 80 e colocar essa última passiva aí no level 5? Ó, ele não é o melhor personagem do jogo. Mas se a sua intenção é se divertir, cara, ele cumpre o papel. Porque é um personagenzinho que você, pô, fica esperando ver aquele trovãozinho, aquele dano verdadeiro. Ele tem uma mecânica muito legal de diminuir o dano do inimigo e também aumentar o dano que o inimigo toma. Então, eu vou colocar no 80 com essa última passiva no nível 5 só pra me divertir realmente. Mas já sabem, não é o melhor personagem do mundo. Tem muitos personagens hoje em dia que fazem muito mais que ele, com um custo menor ainda de livro. Um exemplo, eu vou citar aqui um Shun Divino. Cara, ele não gasta quase nada de livro. Com certeza vai te ajudar mais que um Ayoria. Então, gente, fiquem ligados aí. É um personagem muito divertido. Só que o problema é que essa passiva dele tem que estar no nível 5. Pra você poder aproveitar totalmente o personagem. Senão, você vai ficar, tipo, ah, ele podia fazer mais. Então, realmente, é um personagem que precisa de livro. E no meta atual, cara, tá lançando tanto personagem bom. Que às vezes você não vai poder se dar ao luxo de umpar um personagem que não vale tanto a pena. Não tô falando que o personagem é ruim. Só tô falando que ele não é tão bom quanto deveria ser. Entende? Talvez ele receba um buff aí no futuro. Mas atualmente, eu só vou upar mesmo pra me divertir ali nos duelos galácticos em live com o pessoal. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha análise aqui do Ayorinha Divino. Se você curtiu, não esquece de compartilhar aí com seus amigos no grupo do WhatsApp, no grupo aí da sua legião. Pra dar aquela força pro Lauzinho. Assistiu aqui até o final? Vai aí na sessão de comentários rapidinho e comenta o que você achou. Se você quer análise de algum outro personagem, comenta aí também que eu tô sempre lendo. E é isso aí. Valeu? Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu aqui até o final. Tamo junto. Valeu. Falou. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho